Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvinheiro do Praian Sou Alvinheiro da Vila Delmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no máscara é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor